Música 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 Caramba, o que é isso? E pra que é isso daqui? E pra que é aquilo ali? É pra... Up Zero Música 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 Eu ia fazer a abertura agora, só que Vai correr um Lancer agora Não era contra o gol, então vai lá Ele é a prioridade Música 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 Fala rapaziada, começando mais um vídeo top no canal, agora sim O Lancer passou, ganhou 4x4 né fi, dupla embreagem O bagulho é forte E ele correu contra um Subaru WRX nitrado Que tá lá atrás Que tá lá atrás, tu vai conseguir ver Mas também tem um Camaro nitrado Tem BMW 320 Tem BMW 35 Tem Muito carro legal que você vai ver nesse vídeo Então, te aconselho, velho Assiste esse vídeo até o final Porque o meu vídeo tá Muito, muito bom Muito interessante esse vídeo, na verdade rapaziada É a gente gravar os carros raiz Com os carros importados Então você vai ver um golzinho Correndo contra o Camaro Você vai ver uma BMW Correndo contra o Massaveiro Esse tipo de carro que a gente gosta de De assistir aqui Então, deixa aquele likezinho Tamo junto E olha o dono do Do nitradão aí Essa eu andei sem nitro Virei 8x2 Eu vou pôr um nitro agora Eu preciso agarrar pra dentro do motor Ele virou 8x2 sem nitro Eu vou tentar entrar agora no 8x0 Ou um 7x9 Vamos ver Você tá correndo em pausa, 8x0 mesmo? Não, 8x5 Você classificou? Tô em quarto Vou pro mata-mata Mas vamos ver Vou tentar entrar agora Vamos ver um 8x0 8x0, vou sair daqui feliz Vou tentar Esse maluco ele é muito brabo, rapaziada Ele tem um golzinho que vira 6x0 aqui E agora um Camaro que vai tentar entrar na 8x0, velho Quer ver um boné? Tá gravando? Pô, esse é turbo bom, né? É meia boca Não existe esse turbo meia boca Eu acho que tem Esse aqui é meia boca E ele é O que tem nele? Tem pistão, biela Mas só isso daí Só anda com 0x7 pressão É que eu tenho que trocar o mapa, né? Você tá no local na rodada É, aí eu não troquei Ele tá com o mapa original Não dá mais pra vir mais que 0x7 Aí eu vou trocar pra gente ficar certinho Aí fica da hora Já passou com ele? Não Não, acabei de vir O Thiago falou Quanto vira esse carro? Falei, não sei Ele falou, sobe lá então Caralho, velho Aí eu tô esperando os moleques Amar o capacete aí Vamos ver Rapaziada Eu sei que tá saindo no começo do vídeo Mas era pra ser o final Porque a gente tava indo embora Aí eu falei, ó Grava só a áudio ali Vamos ver a eliminatória E apareceu um Civic Si Turbo Irmão É um Civic Si Turbo, velho Tá louco que eu vou embora? Tô de vai Vox Ah, eu vou lá sim Ah, eu vou lá sim A segunda não engata, porra. É se rir, velho. Não engata a segunda, esquece. Pode tentar, não entra, não entra. Ou faz igual eu, coloca o caminho automático, não sei se que é assim. Foda-se. 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 Rapaziada, vocês viram o Instagram dele? Segue lá. O Léo Zerer tem um dos gols mais rápidos que tem em São Paulo. E também estava com o Camaro. Abaixou mais de meio segundo e está andando com o Nitro. Eu só não sei se eu posso falar quantos cavalos de Nitro, porque eu não sei se ele deixa falar. Mas a gente vai lá trocar ideia com ele. Olha como o cara é ladrãozinho lá, já fez o menor tempo da história do Camaro dele, com o Nitrão, esse caralho. Está com o pneu roubado, o ladrãozinho. E agora está murchando. Vê lá quantos pneus, quantos pneus ele vai andar. Com 20 de cada lado. Com 20? É. Que pneu que é esse aqui? Pneu semi-leak. Sem-leak? É, drag radial, é um drag radial MT. Mas está careca, olha. Não é novo não. Meu novo eu comprei nos Estados Unidos e não chegou ainda. Aí eu peguei um empestado lá na German lá. Só. Estamos tentando fazer tempo aqui. Vamos para o 20 aqui e vamos ver o que a gente consegue fazer. Top. O Jephthah é o quê? O Jephthah já chega a andar em 12, mas é marrote demais o carro. É, é que isso aqui é tão prazer, é perigoso, né? Andar muito baixo, porque ele pode ir lá em cima e balançar. Então eu tenho que tomar cuidado. Tração dianteira, o meu Gol, por exemplo, é andar com 6 libras de pressão. Agora esse aqui a gente vai andar com 20. Rapaziada, ele mesmo falou aqui, está andando com 200 cavalos de nitro. O motor está original? Não. Eu fiz cabeçote, coloquei... É... 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 Olha, Leandro, kitzinho básico aí pra... O que você acha que está vindo com nitro? De cavalaria? Ah... É... 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 Ó, é segredo, mas como você não deve ter muito seguidor, eu vou falar. Deu... Não, 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 não. Deu 606 de roda. 606 de roda. 606. Ó, na estrada, deve estar uma delícia, velho. Tá. Original, eu estava vindo 308, né? Quando eu passei lá no Belasconi, deu 308. Consegui aumentar aí 300 cavalos aí com nitro. Tá gostoso. Não, não. É, tanto que o tempo mudou, né? Estava virando 88 e agora veio... Veio 81. Eu vi. Belo boné, hein? Ó, você está melhorando um pouco. Se quiser, eu te dou umas dicas pra você melhorar mais. Ah, é? Boa. Mas quanto tempo você está na arrancada? Eu acho que 4 anos já. Sou novinho ainda. Sou menino ainda. O gol vira quanto? O gol... O gol eu já virei 6-0. A gente vai com a Armagedon, a gente vai tentar, se a Armagedon entrar, um 5-9 e 5-8. Mano, o melhor racha do dia. Camaro 700 cavalos, nitro, contra a ABMzinha, mano. Esse racha é Nutella total, mas do caralho, do caralho, velho. Camaro 700 cavalos, nitro, diferencia o caralho, velho. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau!